Sustentabilidade Social na Constituição Civil, através de drenagem urbana no Estado de Pernambuco, por Igor e Vicente. Não é de hoje que o Estado de Pernambuco sofre com problemas de infraestrutura na área de drenagem urbana. Todo ano, moradores do Estado sofrem com esses problemas, tendo suas moradias alagadas, ruas inundadas e correndo risco de morte por afogamento e deslizamentos de barreiras. A sustentabilidade social na Constituição Civil pode ajudar a mitigar esse problema. Você sabe o que é sustentabilidade social na Constituição Civil? De acordo com a professora pós-doutora Emília Rabanne, no capítulo 3 do livro Sustentabilidade Urbana, a sustentabilidade social na Constituição é considerada como uma série de processos para a melhoria da saúde, segurança e bem-estar de gerações presentes e futuras e deve incorporar considerações sobre o usuário final, o impacto que a obra acarretará na comunidade e a segurança, saúde e educação da força de trabalho durante seu ciclo de vida, desde a etapa de concepção e planejamento do projeto. Já existem soluções sustentáveis na engenharia para tentar solucionar o problema da drenagem urbana, por exemplo, Telhados verdes Drenagem pluvial subterrânea Válvulas flap que são instaladas em tubulações e permitem que a água flua na direção normal e se fecha automaticamente quando o fluxo muda na direção contrária. São úteis onde o nível do mar é alto ou onde a água da maré pode afetar o fluxo da água, que é o caso de Recife. Pavementos permeáveis sem impermeável permitem a infiltração de água no solo O reservatório de detenção reduz o volume e a velocidade do escoamento da água da chuva e libera-o gradualmente O reservatório de reutilização coleta, armazena e trata a água para uso posterior não potável Poços de infiltração são projetados para coletar e infiltrar a água da chuva no solo recarregando o lençol freático e reduzindo a sobrecarga do sistema de drenagem urbana Jardins de chuvas são áreas ajardinadas com plantas nativas e outras espécies vegetais Será que apenas soluções técnicas são suficientes? Em 2010, um enchente atingiu 41 municípios da zona da Mata Sul do estado 20 pessoas morreram e mais de 40 mil ficaram desabrigadas Na época, o governo do estado prometeu retirar as casas das margens do rio Conjuntos habitacionais chegaram a ser construídos Pouco tempo depois, muitas famílias voltaram a morar na área de risco Através do vídeo, percebemos que soluções técnicas de engenharia foram empregadas Porém, o problema para a população local não foi solucionado Para termos uma construção civil sustentável, além de soluções técnicas Deve-se introduzir processos sustentáveis no ciclo de vida do projeto, tais como Assegurar a participação dos usuários finais no projeto Encorajar o engajamento do bairro na concepção do projeto Analisar o impacto do projeto sobre a identidade cultural e étnica da comunidade envolvente Incluir profissionais de saúde no time de projeto para poder analisar os impactos e a saúde dos usuários finais da comunidade Criar características de design que incultam orgulho pela propriedade dos usuários e da comunidade E com isso, a população do estado de Pernambuco terá de fato uma melhoria na sua qualidade de vida